Começo hoje aqui uma série para conversarmos numa sequência temática com o tema, com o conteúdo Dinheiro e Comportamento. Então nós vamos fazer vários vídeos para discutir a questão do dinheiro sobre a questão emocional do ser humano. Por que o dinheiro afeta tanto o ser humano no seu aspecto emocional? Tempo de Traz o Dinheiro. Neste primeiro item nós vamos fazer o discurso e a conversa sobre a simbologia do dinheiro na vida humana. O primeiro passo é entender que o dinheiro nasce de uma relação de troca. Nós sabemos que a origem do dinheiro está exatamente na impossibilidade da humanidade continuar fazendo trocas de mercadorias. Que vem daquela questão do sal. Eu preciso comprar uma carne, eu dou o sal. No lugar do sal, eu recebo a carne. Imagina então, eu preciso comprar uma casa, aí eu tenho um elefante, aí eu entrego o elefante. Ficaria insuportável, insustentável. Até que nasce a simbologia de uma moeda de troca, que vira o dinheiro. Inclusive, essa coisa do sal é tão real na humanidade que a palavra salário vem daí. Então, o primeiro ponto é entender que o dinheiro estabelece uma relação de troca. Então, o dinheiro tem a simbologia do relacionar-se com o outro. Então, eu o encontro com o meu desejo no outro a partir de uma moeda. E eu consigo ter as minhas coisas e poder sobreviver comprando. E aí vem, então, este valor de troca através do trabalho. Da força do trabalho, que a engendra no sistema capitalista de troca, moeda de troca. Então, dependendo do trabalho que eu desenvolvo, eu vou valer mais ou menos. Dependendo das necessidades geográficas, cultural, social e econômica de um país. Então, isso não é a mesma equivalência. Às vezes, por exemplo, um pedreiro num país pode valer mais do que um pedreiro em outro país. Um sapateiro numa cidade pode valer mais do que um sapateiro em outra cidade. Dependendo das referências. Então, aí o primeiro ponto é entender que a simbologia do dinheiro é esta sobrevivência pela troca. Que nasceu exatamente pela troca até de comida. Eu preciso de um feijão e eu entrego o arroz. Eu vou fazendo troca. Então, hoje nós temos a simbologia de uma moeda. E cada país vai desenvolvendo a sua moeda. No caso nosso, no Brasil, a gente tem o real. Que não é tão real assim. Se o dinheiro é uma simbologia, remete, então, a alguma coisa que não existe. Que é inacreditável, né? Você ter uma moeda, você ter uma nota ou piques. É um valor que aquilo é real. É um papel. Como que um papel pode valer 100 reais? Ou como que num pique você pode passar 10 mil reais? Eu tenho uma aplicação e aí essa aplicação está rendendo tanto por mês. Mas eu não vejo esse montante, esse dinheiro. Eu vou identificar esse montante na hora que eu compro. Porém, isso está num simbólico, no imaginário. E o ser humano, ele difere exatamente dos outros animais pelo potencial de simbolização. Então, o dinheiro, ele representa esse potencial de simbolização. Nós damos valor às coisas e vale quanto pesa. E aí, também, nesta questão simbólica, você vai ter diferenciações de classes sociais, de poder de compra, quem pode mais, quem pode menos, de diferenças sociais. E tudo isso vai dando uma condicionalidade na forma de viver e de existir do ser humano. Então, já aí, temos, a partir dessa simbologia do dinheiro, uma questão comportamental de existência, de aproximação, de iguais, de partes, quem pode mais com quem pode mais, quem pode menos com quem pode menos, relação de poder pelo poder de compra, ou sensação de fracasso. Então, muitas variações nós vamos tendo comportamentais a partir da simbologia do dinheiro. Então, é importante entender que é uma simbologia subjetiva. Por mais que a gente fale que o dinheiro compra e é uma compra real, o dinheiro não é real. É uma nomenclatura. Tanto é que tem países que a inflação está 100%, tem países que a inflação está 1%, 2%. E aí, como que cada país lida com isso? Isso remete todo um conceito a um comportamento. Tanto é verdade que é simbólico que altera-se muitas questões econômicas, de bolsa de valores, de valor de mercado, com questões da subjetividade política, de posicionamento político, de ideologias e assim por diante. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos ficar por aqui, sabendo entender por que, então, o dinheiro, ele associa ao comportamento e que depois vai dar várias ramificações de comportamento a partir desse dinheiro que nós vamos ver ao longo dos vídeos. Espero você nos próximos vídeos. Espero que esse tema possa trazer valor para você. Não sei se financeiro, mas valor de conhecimento. Um abraço e até o nosso próximo, nessa sequência, tem mais.